Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mano, vocês estão de boa? Como é que vocês estão? Desculpa a ausência aí pra eu gravar vídeo pra vocês, desculpa a demora de eu gravar vídeo pra vocês Só que, mano, vocês tem que entender que a gente tá numa época do ano meio complicado, tá ligado? É uma época aqui de chuva, tá chovendo pra caramba E hoje, mano, finalmente, abriu um sol maravilhoso, olha só o tempo, que tempo bonito, a motoca tá aqui E é isso, hoje, o tempo tá meio que, né, mano, tá meio que, parece que vai chover mais tarde Mas enquanto tá assim, tá bom Bom, rapaziada, é o seguinte, mano, antes de começar esse vídeo, deixa eu ver se eu viro pra um lugar aqui Pra onde não pegue tanto vento na câmera, né Bom, é o seguinte, pra, tipo assim, né, mano, todo mundo sabe que eu, sempre que eu posso Eu tô respondendo os comentários de todo mundo aqui no canal, mano, eu respondo os comentários de todo mundo mesmo Todo mundo que deixa os comentários, eu respondo E agora, mano, vocês sabem, velho, vocês sabem que eu sempre dou uma prioridade, né, mano, pra vocês aqui no YouTube Desde quando eu tenho canal, e aí eu fiquei um tempo ausente, aí eu voltei agora de novo Mas desde quando eu tenho canal aqui no YouTube, eu sempre dei uma prioridade, mano Eu sempre respondi comentário, a galera manda mensagem lá no meu Instagram, eu sempre respondo também Então, mano, agora o que eu vou começar a fazer? Agora, os 50 primeiros comentários que tiver no vídeo, vai aparecer um crédito pra vocês aí Vai aparecer lá no final do vídeo, é um salve especial pros 50 primeiros que comentar no vídeo aí, tá? Os 50 primeiros que comentar, vai ter um salve lá na última parte do vídeo, beleza? Beleza? Todos os vídeos eu vou deixar, mano, vou deixar só isso agora Todo mundo vai ter um salve específico lá no final do vídeo No finalzinho vai ter um esqueminha de salve pra vocês lá, beleza? Bom, rapaziada, e conforme o título do vídeo Manos, se você ainda não instalou PPF na sua moto Tenta procurar um lugar e instala o PPF nela PPF, rapaziada, nada mais é que um adesivo de envelopamento Totalmente transparente E ele tem uma camada, ele é um pouquinho grossinho E ele faz com que proteja a carenagem da moto O PPF, ele não serve só pra moto carenagem Pra moto carenada O PPF, ele serve tanto pra moto naked Moto big trail, moto carenada E até mesmo moto de trilha Tem muita moto de trilha que coloca o PPF Justamente pra proteger os kits originais da moto, né O PPF, ele tem uma espessura bem bacana Existe um PPF específico pra moto de trilha, né Lógico que ele protege a moto de riscar A moto passa, às vezes, no mato, num risca e tal E existe o PPF pra essas motos de rua Então, tipo assim, por exemplo Eu, no meu caso, eu tô vindo fazer esse vídeo Mais pra passar a informação pra vocês Se você for comprar a sua moto Seja ela de pequena, baixa, média, alta cilindrada Manos, o PPF, ele é sempre bom Pra proteger, né, mano Pra preservar a carenagem original da moto A pintura original da moto Além dele proteger do tempo, né, mano Tipo, o material, ele protege do tempo Ele vai proteger de um negócio Que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Quando eu comprei a Daytona Todo mundo sabe que eu comprei a Daytona 675R E meio que, tipo assim, foi um relaxo meu, né Foi meio que um desprezo meu, assim Vamos dizer assim, não vou falar que eu esqueci nem nada Foi mais um relaxo mesmo De eu ter ficado tão ansioso Mas tão ansioso em querer andar com a moto Que eu acabei esquecendo de... É, eu esqueci mesmo Eu acabei esquecendo de pedir Pra colocar esse PPF na Daytona, né Mas pra quem me conhece Sabe que eu fiquei aí mais ou menos Uns dois anos Dois, três anos Mais ou menos Sem andar de moto, rapaziada Então, quando eu comprei a Daytona E eu decidi voltar a gravar vídeos Voltar a andar de moto Eu fiquei muito ansioso Eu fiquei querendo muito andar de moto E aí eu meio que Batei um esquecimento de fazer o PPF Isso acontece, né Mas, se você tá comprando a sua moto agora Se você é um cara cuidadoso, tal Não esqueça de colocar o PPF nela Esse vídeo aqui é mais um vídeo informativo Vou mostrar pra vocês O que pode acontecer na moto Se você não colocar, né Esse material Tem gente que tem condições de colocar Tem gente que não tem condições de colocar Tá certo que o PPF Ele é um material um pouquinho caro Ele é um adesivo Um pouquinho caro O serviço ele fica um pouquinho caro Mas eu acho que pra proteger a moto Eu acho que, tipo assim É muito bom, entendeu Mas vamos lá, ó No caso da Daytona aqui, rapaziada Eu não coloquei esse material Esse PPF, né Então o que que acontece As pedras elas vêm Quando você tá andando de moto Em alta velocidade Ou quando você tá atrás Andando de moto Atrás de um amigo seu As pedras elas vêm e acabam batendo, né Na frente da moto Ela acaba batendo aqui na frente Na bolha No paralama Ali Bom, enfim As pedrinhas acabam batendo Na frente da moto E isso acaba tirando Algumas lasquinhas da carenagem De tanta pedra que bate Às vezes bate Umas pedras tão forte Que às vezes acaba Arrancando algumas lasquinhas Da carenagem E isso é complicado Porque se você tem uma moto preta Fica umas lasquinhas branca Fica umas pontinhas brancas Uns pontinhos brancos Que é de tanto bater pedra Tá Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês terem uma noção Do que uma pedra fez Na Daytona Tá Ó Aqui, rapaziada É A seta da Daytona E olha só Onde pegou a pedra Tá vendo aqui A pedra pegou Bem aqui no cantinho Olha só Ó Deixa eu ver se consigo focar um pouco mais Ó A pedra pegou bem aqui no cantinho Ou seja Pra pedra fazer esse estrago aqui Ó Pra pedra quebrar É O cantinho da 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 seta aqui É Então já dá pra vocês Ter uma noção De quanto forte é A velocidade que a pedra vem Né Então no caso É Eu não fiz Né O esquema do PPF na Daytona E Não Não sei se vai dar pra ver No vídeo No vídeo Mas Já tem Algumas lasquinhas Nela Aqui Ó Mais ou menos isso aqui Olha só Na bengala Como é que tá Ó Tá vendo as lasquinhas Ó Olha só as lasquinhas Aqui ó É mais ou menos isso Que eu tô falando pra vocês Tem algumas lasquinhas Aqui ó Aqui assim ó No preto Não tem tanto Mas aqui tem algumas lasquinhas E deixa eu ver se do outro lado Vai ter Acho que do outro lado Não tem tanto Aqui é mais uns bichinhos Mesmo Aqui também ó Aqui é sujeira Bom Que bom que a Daytona Ela não tá tendo Tanto risquinho né Mas não tem problema Isso daí a gente vai Colocar o PPF na Daytona A gente vai fazer Esse esquema nela Pra proteger ela Em todas as motos Que eu sempre compro Eu sempre acabo Colocando o PPF Na Isred Eu lembro que Quando eu comprei Isred Eu coloquei o PPF Na carenagem dela inteirinha E eu acabei esquecendo De colocar nos faróis Porque se você Coloca o PPF Aqui também Você também pode Colocar no farol Entendeu Porque ele protege o farol Porque algumas lasquinhas Vai bater aqui E vai proteger O farol Tá Então no caso Aqui a Daytona Ela tá sem o PPF Eu achei Que Eu ia voltar A andar de moto Mas eu ia voltar A andar na moralzinha Eu não ia correr tanto Eu não ia Acelerar tanto E eu achei Que eu ia voltar Ia voltar mais na moralzinha E tal E nesse rolê Que eu fiz agora Esse final de semana Com uma galera Acabou Meio que Voando algumas pedrinhas Nela E fazendo essa lasquinha Aí Mas beleza Mais um vídeo Informativo pra vocês Pra vocês saberem Do que eu tô falando E pra vocês Tenham cuidado Da moto de vocês Também Porque querendo ou não O PPF Ele vai ajudar Muito a preservar A sua moto Você vai comprar A sua moto E ele vai preservar Bastante Então no meu caso Aqui Eu tô sem O PPF Mas não tem problema Daqui uns dias Eu já vou colocar O PPF Nela E isso daí Vai proteger Bastante a moto Certo rapaziada É mais um vídeo Pra passar uma informação Pra vocês Do quão importante é Se você tem a sua moto De pequena cilindrada Média cilindrada Alta cilindrada Se você quer cuidar Da sua moto Mano Não esquece De colocar isso não Porque ele é Bastante Bastante importante Tá Então é isso Rapaziada Deixa no comentário Aí se tem o PPF Na sua moto Deixa no comentário Aí que moto Que você tem E se você tem O PPF nela Pra gente ter uma noção De quantas pessoas Protegem A moto com PPF PPF Eu tô usando A palavra PPF Mas é É É O tipo O tipo Do envelopamento Fechou Então é nóis Rapaziada Tamo junto Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Manos Eu precisava Fazer um vídeo Pra vocês Desse Que é um vídeo Passando a informação Pra vocês E Espero que Tenha tirado dúvidas De bastante gente O PPF Ele também pode ser Aplicado em carro Tá rapaziada Se você quer proteger O farol Ali do seu carro É o para-choque O capu Ali Você pode instalar O PPF Sem medo Fechou? Então é isso Rapaziada Tamo junto Manos Tchau Tchau